Estamos aqui, pessoal, na Feira do Gado de Jataúba, Pernambuco. Acabei de chegar agora, nosso amigo Gatão Pachete está chegando com os animais dele aqui agora. Daqui a pouco a gente vai lá no curral dele e conversa com ele, né? E hoje é quinta-feira, 14 de abril de 2022. Essa feira de Jataúba acontece todas as sextas-feiras, viu, pessoal? Mas por conta da Semana Santa aí, ela foi adiada para hoje, quinta-feira. E vamos fazer aqui a pesquisa do preço do gado, né? Para passar para vocês, vamos passar para a turma aí. Hoje tem pouco gado, por conta da... que foi adiada, né? Tem pouco gado hoje, mas a gente faz aí o que der para vocês, né? Passar a pesquisa do preço aqui para vocês, né? O Gatão Pachete chegou agora, o gado dele acabou de entrar aqui, né? Vamos conversar com ele daqui a pouco. E quem está ali conversando com ele já é o nosso amigo Tico em ação, olha. Nosso amigo Tico em ação. Daqui a pouco a gente conversa com você, Gatão. Nosso amigo Tico em ação está conversando com ele aqui. Vamos conversar, né, com o nosso amigo Tico aqui, pessoal. Deixa ele sair aqui para a gente conversar com ele, né? Com ele ali, olha. Está ali, olha. Vamos... Que ele vim para cá, que a gente conversa com ele, gente. Que ele vim para cá, né? Está fazendo o trabalho dele, a filmagem dele ali. Que ele vim para cá, que a gente conversa com ele. Bom dia, Tico. E aí, que bom? Vem hoje, eu pensei que você não ia vir, não. Foi, eu quase não vim, não. Mas... Estamos aqui, né? Foi. É, o pessoal é acostumado a gente ter que filmar direto, né? É. Aí, eu cheguei logo cedo, eu pensei que... Vai vir hoje. Eu me lembrei logo de você, olha. Cheguei aí, o homem já estava aí. Graças a Deus. E como a feira foi adiada, eu vou dar uma viajada, aí eu resolvi vir para cá hoje. Aí, pronto, peraí. Pronto, pronto. Vamos sair agora, viu? Valeu, obrigado aí, viu? Valeu, vamos sair aqui, que o gato está chegando aí, Tico. Valeu, Tico, obrigado, viu? Valeu, obrigado. Valeu na hora, na hora. O gato está chegando aí, está descendo, pessoal? Vamos esperar o gatão para chegar aqui, para a gente conversar com ele, né? Olha aí o movimento aqui na feira, pessoal. Pouco gado, por conta da feira foi adiada. Pouco gado, mas a gente faz o que der para vocês aí, né? Pronto, pessoal, ele já separou o gado dele aqui, olha. Ele está ali conversando com o René ali, vamos ver como está o gado dele. Ele agora sim está desocupado. Na hora que chega a pessoa lhe incomodando, né, gatão? Não, não. Vou colocar espaço na feira. Olha aí. Está a partir de quanto hoje, gatão? A partir de 1800. De 1800 para frente tem, né? De 1600, essa ajuda aqui é a 2. Aquela ali é bonita, né? Aquela 2600, essa vermelha? Não, essa está virada para cá. Ah, essa branca, a branca, né? Isso. Aquela vaga, uma garrota por 4000. 4000. E o boi é 3500. O boi é 3500. 500. 3500. Então, arruba o Jaqueta saindo como? O normal? 285. 285, 290 mais ou menos, né? De 280 a 300, né? É, é variar ali, né? Porque, às vezes, depende do boi. Depende do animal. Se for um animal bom, um animal gordo, um animal bonito, aí já é outro valor, né? Isso. Isso, poço, uma feira hoje, tá? Pouco galho, né? É, pouco galho, o caba da barraca não veio, nós vamos ficar com fome hoje. Vem do jiju. É o dia do jiju. Hoje é o dia do jiju, né? Isso, valeu, gatão. Renê, bora, Renê. Vamos ver aqui de quem é esses outros caras aí, esses outros currais aí, né? Vamos lá. Olha aqui, pessoal. Estamos aqui no curral de Seu Valmir, olha. Olha aqui. Que boiada bonita que ele tá, ó. Que boiada bonita que ele tá. Esse aí tá como se o Valmir? É. Dois e oito 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 pelo outro? É. Dois e oito e oito e oito e oito e oito e oito pelo outro, aí. Também são bonitas, viu? São bonitado. Que boiada. É. Tão bonito Valeu, seu Valmir Valeu, patrão, obrigado, viu Boa semana santa Boa semana santa Valeu, valeu, pra nós todos, né Boa semana santa A feira hoje tá meia fraca, pessoal Porque ela foi adiada Mas é assim mesmo, é assim mesmo, pessoal Cada um Faz o que pode, cada um, né Dá o máximo de si Pra que as coisas aconteçam Vamos lá, gente Aqui, pessoal Aqui tem esses quatro aqui grandão também Esses quatro aqui grandão Procurei aqui o proprietário Mas não encontrei não, né Acho que alguém comprou, né Aquela ali tá brabo Acho que alguém comprou, né E colocou aqui pra depois Levar, né Tão brabo mesmo aí, ó Tão brabo Tão brabo aí Vamos lá, gente Vamos seguir, né Mais um curral aqui, pessoal Tem esse Opa, pensei que era um gado que vinha Tem esse preto aqui E esses dois aqui gigantão, ó Olha o tamanho desses bois, rapaz Olha o tamanho desses bois, pessoal Esses são grandes, né É seu aqui, Patiangão? É É quanto, Patião? Não 15 mil 15 mil Tudo, esses dois? 3 Os 3, né 15 mil os 3, pessoal 15 mil reais aqui os 3, viu, olha Agora essa juntona ali Essa juntona ali tá bonita, viu, olha Essa juntona aqui tá bonita, viu Quantas arrobas tem um desse Cidadão, Patião? 15 arroba 15 arroba Olha, 30 arroba de carne aí, pessoal E mais No caso é 15 arroba aí um pelo outro 15 arroba aí, pessoal Cada um aí, viu O cidadão tá aqui negociando Vamos deixar ele negociar Pra gente não atrapalhar O comercião tá aqui Valeu, Patião, obrigado, viu O negócio aí, valeu mesmo Vamos aqui fora, pessoal Já mostrei aqui o curral que veio, né O gado que veio A grande maioria dos fazendeiros Dos boiadeiros hoje não vieram, né Quer dizer, tem alguns aqui Mas não trouxeram Não trouxeram o gado, né Não trouxeram o gado, ó O galego aqui da Da barraca não veio Feito o gatão Que o Pacheco tava falando, né O pessoal da ração veio Alguns por ali E aqui é o movimento Aqui, ó Tem esses dois aqui de fora também, ó Esse aqui é seu, Patrão? Não, Patrão Estão só olhando aí, né Tem esses dois aqui E vamos aqui em cima, pessoal Pra eu mostrar o movimento A vocês, viu Pra vocês verem como tá hoje A feira aqui de De Jataúba, pessoal A turma do Mano não vê Que é aquele escurral do final A turma do Gatão Pacheco ficou aqui Esses grandão Que eu registrei pra vocês Agora há pouco E aquela coisa, né Feira Viada Semana Santa É feitice Nena Pacheco Falou lá no outro vídeo do Bob Essa semana é semana De comer peixe Não é semana De comer carne Mas Eu estou aqui Eu fiz aí O que pude aí Pra levar a feira Até vocês aí, gente Valeu Muito obrigado A todos E até o próximo vídeo Se Deus quiser Tchau, gente